Quem está de aniversário hoje então? Musiquinha feliz na tela. 13 horas 32 minutos, chegou a hora de cantar parabéns para a dona do Rancho Rural. Muitas felicidades para a Raquel Duarte, que hoje completa 275 anos. A Daniela Santos também está de aniversário hoje. Parabéns para você. Parabéns para a Carla Cristine, também ficando mais experiente hoje. Muitas felicidades. O Júnior Rosa também está de aniversário. Parabéns, tudo de bom. Parabéns para a Sabrina Kruzinski, que hoje fica mais experiente. O Diego também está de aniversário hoje. Parabéns para você. Felicidades para o nosso amigo Samuel Rodrigues, que hoje completa mais um ano de vida. É, esses foram os aniversariantes de...